Segundo a Arquidiocese de Salvador, nós temos 372 templos religiosos, capelas, igrejas, uma catedral e quatro basílicas e diversos conventos também. Na Bahia, o primeiro convento foi o convento beneditino, que fica ali na ladeira de São Bento. Os beneditinos aqui fizeram um bom trabalho na Bahia de educação. Foi a primeira construção grande fora dos muros da cidade. Os conventos surgiram fora da muralha. Na Bahia, nós tivemos a cidade dentro do muro da cidade, no século XVI. Os carentes e as populações menos assistidas e menos favorecidas começaram a se instalar nos arredores. Também precisando de terreno e o rei dando terras para a igreja. As igrejas, então, as ordens se instalaram nos arredores. As mulheres que já estavam implantadas na Europa vieram mais tarde aqui. Aqui chegam a maioria dos conventos femininos, das freiras e monjas, que são dos séculos XVIII. Com exceção das clarícias portuguesas, que os portugueses precisando de um apoio feminino, de uma ordem feminina. Então, fizeram todo o esforço e trouxeram as freirinhas clarícias de Portugal, da cidade de Évora, para cá. E montaram ali em Nazaré, que hoje chamamos de esterro. O primeiro convento feminino do país, que é o Convento Santa Clara do Desteiro. Aqui na Bahia temos um enorme convento, não existe mais. Está em ruína, na Baía de Todos os Santos, na beira da Baía de Todos os Santos, numa região chamada São Francisco do Paraguaçu. E aqui em Salvador também temos conventos, que alguns estão na mira de grandes hoteleiros, grandes redes de hotéis. Que é o destino mesmo, são prédios, edificações enormes, que estão aí desocupadas. E respeitando a arquitetura, o espaço físico, a arte, a história, acho que temos mais que aproveitar e transformar em atrativo turístico e hotéis conventuais, de luxo.